Ih, rapaz, um Papai Noel que trabalhava em um shopping da região metropolitana foi denunciada por uma mãe porque ele poderia estar assediando a filha dela. A mulher fez uma postagem que ganhou repercussão nas redes sociais. Cadê a repórter Raquel Rocha? Foi conversar com o Papai Noel. Ele vai falar o que aconteceu, vamos lá. Não mostrar o rosto não era uma opção para o Papai Noel, mas a família tem medo de retaliações. Desde que o post foi publicado em uma rede social, ele afirma estar vivendo um pesadelo. Estou emocionado e chateado, não dormi essa noite, sabe? Minha família está comigo aqui agora, em prantos também. O homem de 58 anos de idade trabalha há 30 com recriação infantil. Há cinco anos atua como Papai Noel em shoppings e instituições de caridade. Ficou surpreso ao receber uma mensagem da filha contando que estava sendo acusado de assediar uma criança. Em menos de uma hora, mais de mil compartilhamentos. Existem papais noéis, igual eu, que no decorrer do ano, eles se preparam. Não é assim não, o que essa mulher fez é de uma infelicidade muito grande. A publicação foi feita nesta quarta-feira. Nas fotos, o homem aparece com uma menina no colo. A autora da mensagem diz que levou a filha de 10 anos ao shopping e que ela quis tirar a foto com o Papai Noel. A mãe afirma que ele ficou excitado quando a criança se sentou na perna dele, que a colocava de um lado para o outro e que não queria soltá-la. A postagem foi compartilhada milhares de vezes. Entre os comentários, muitas pessoas defendiam a apuração dos fatos para evitar injustiças. O homem contesta a aversão da mulher. Ele diz que sofre de hidrocele testicular, um distúrbio que provoca inchaço no testículo. Quando uma glândula rompe nas mediações do testículo, ela forma uma camada em volta e, com isso, um se torna maior que o outro. Em nota oficial publicada nas redes sociais, o centro de compras lamentou o fato. Disse ainda que o profissional foi encaminhado para uma empresa especializada e que, depois do ocorrido, proibiu a continuidade dos serviços dele no local. O homem registrou um boletim de ocorrência e vai entrar na justiça contra a mãe da menina por calúnia e difamação. Na realidade, nós deveríamos estar contestando o boletim se tal fato tivesse ocorrido, mas como isso não foi feito, a pessoa denunciou aleatoriamente, sem base nenhuma, para... nós fomos incrédulos, inclusive, porque uma situação como a sua criança, imediatamente, você tomou atitude. A mulher, autora da postagem, não foi encontrada para comentar sobre o assunto. Depois da repercussão nas redes sociais, ela apagou a publicação. Também não há registro de boletim de ocorrência em nome dela. O Papai Noel garante que é inocente e quer apenas seguir a vida de cabeça erguida. Ela conseguiu quebrar a magia do Natal em Belo Horizonte. São vários papais noéis que devem estar sendo afetados por essa situação.